Olá, estamos começando mais um Conexão Teológica. Estaremos juntos falando sobre a importância da teologia para os nossos dias, para a atualidade. E hoje eu e o pastor Adriano estaremos falando da importância da teologia e por que a teologia é importante na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente pode perceber a importância da teologia quando a gente olha para profissionais de outras áreas, profissionais de sociologia, de filosofia, de outras áreas até das ciências humanas mesmo, se interessando por teologia e até ingressando num curso de teologia para aprofundar seus conhecimentos teológicos. Nós falaremos mais desse assunto hoje e, para começar, nós vamos pedir a ajuda de um dos nossos amigos que vai falar por que teologia é importante para nós. Oi gente, graça e paz. Por que teologia é uma ciência importante? Teologia é uma ciência importante por se comunicar com as demais ciências, transversalizando temas que são inerentes à existência e à convivência do ser humano. Bem como através dela nós encontramos respostas acerca do divino, do sagrado. A teologia é importante porque dentro dela nós, enquanto pesquisadores, precisamos nos submeter a informações que Deus dá de si mesmo através da sua revelação. A teologia é importante por fomentar diálogo acerca da religiosidade e da espiritualidade do homem, bem como também acerca da sua vida moral e social. A teologia é importante por nos levar a uma fonte que é inesgotável. Deus abençoe a sua vida. Muito boa a participação do nosso amigo Wesley. Você vê que ele fala de uma fonte inesgotável. A teologia nos leva a essa fonte. Pastor Adriano, o que o senhor pensa a respeito dessa fonte inesgotável? Será que a teologia serve só para padres, pastores, só para religiosos, ou ela tem uma fonte muito mais inesgotável, muito mais ampla de conhecimento? Muito bem. Diferente da concepção das pessoas, geralmente as pessoas têm essa visão meio que limitada da teologia. No programa passado, nós falamos sobre um momento da história da humanidade, da Idade Média, que a teologia foi definida como a rainha das ciências. Então, se ela foi definida como a rainha das ciências, quer dizer que ela abrange, abrange várias áreas. E essa pergunta que você fez aí, e a definição do Wesley, principalmente esse último momento da fala dele, quando ele disse que a teologia nos leva, além dela nos levar a estudar o divino, o sobrenatural, as religiões, ela nos leva a uma fonte inesgotável. Aí vem a pergunta, que talvez muitos dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, internautas, talvez perguntam, mas a teologia só envolve essa área religiosa aí? Se eu fizer teologia, se eu estudar teologia, tem algum campo que eu possa trabalhar nele? Porque tem muitas pessoas que acham que a teologia tem a ver só com o pastor ou com o padre. E eu conheço muitas pessoas que, mesmo sem exercer o pastorado ou ser padre, eles estudam para acrescentar o conhecimento, porque a teologia abrange tantas áreas que ela leva o teólogo a ter uma gama de conhecimento muito grande. É muito grande. Então, eu separei aqui algumas áreas que a gente podia trocar uma ideia para quem está nos assistindo saber a área de atuação da teologia. Você vê que é muito amplo o conhecimento teológico. Você encontra na teologia a resposta para muitas áreas do conhecimento. O filósofo, por exemplo, o senhor falou da Antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo, o berço da filosofia, eles olhavam para o mundo com um olhar filosófico, olhavam para o mundo em busca da felicidade, por exemplo. Nessa busca, por exemplo, alguns filósofos se deparavam com o problema do mal, a existência do mal. E eles vão buscar na teologia a resposta para o problema do mal. É um filósofo, mas que se debruça na teologia para resolver uma questão filosófica. E você pode, a gente pode perceber os filósofos da atualidade. Até o que a gente conhece aí, os mais famosos da atualidade brasileira, por exemplo. Os três tenores aí. Os três tenores, né? O Cortella, o... Sabe muito de teologia. E você pode ver que sempre nos debates, nas palestras, sempre eles vão estarem falando alguma coisa que tem a ver com teologia. Porque não tem como a gente fugir. Tudo que nos envolve, que envolve a sociedade, tem a ver com teologia. Tem a ver com teologia. Então, eu separei até algumas áreas aqui. É óbvio que algumas têm realmente a ver com a parte eclesiástica, mas outras não. Então, por exemplo, uma das áreas que nós podemos utilizar, ou que nós utilizamos, eu como pastor, e você como professor de teologia, a gente, eu também dou aula de teologia, é a questão de aconselhamento espiritual. Você vai aconselhar alguém, alguma pessoa, como você vai fugir da teologia? Porque a gente vai usar a Bíblia. Você vai aconselhar alguém, dá para ela uma palavra que seja uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto, ou que seja até mesmo no sentido de exortação, nós temos como base a palavra de Deus. Então, envolve essa questão aí da teologia, um aconselhamento espiritual. Área da pesquisa. Já entra na área secular do estudo. O campo da pesquisa permite o teórico estudar as tradições religiosas, história, evolução de cada religião, e dogmas, doutrinas, rituais. Então, mais uma vez, você tem aí a teologia na área da pesquisa. E também a gente vê na área do ensino. Não tem como. A área do ensino, você também tem a ver com a teologia. A educação, ela anda muito de mãos dadas com a teologia. A educação nos moldes que nós temos hoje, falando a nível global, ela é muito fruto da reforma protestante, por exemplo, de popularizar a linguagem, a linguagem teológica, o esforço que a reforma promoveu, se empenhou para que a linguagem fosse acessível a todos, e se empenhou para trazer essa educação teológica para todos, que isso fosse acessível. E como fruto do que você está falando, nós temos hoje grandes universidades, que literalmente são provenientes da reforma. E a área mesmo da educação, como você falou, para o teólogo, é um mercado que mais absorve profissionais dessa área. Essas três que o senhor citou aí, a pesquisa também. Tem muitos historiadores que estudam teologia, tem muitos geógrafos que estudam teologia. Arqueólogos, então, eu lembro aqui, logo, Luiz Saião, doutor Rodrigo Silva, são ligados a essa área de história, de arqueologia. Extremamente sábios, ligados a essas áreas aí. E aconselhamento, eu conheço, eu tenho amigos psicólogos, que estudaram psicologia, estudaram teologia, estudam teologia até hoje. Eu lembro do meu amigo Pedro Simão, pastor lá da Assembleia de Deus, lá em Nova Friburgo. Minha irmã é psicóloga, mas é apaixonada por teologia, como todos lá em casa, desde sempre. Desde que a gente se entende por gente, a gente lida com teologia. Então, aconselhamento. E assim, o teólogo conselheiro, ele não invade o campo da psicologia. Não. Parece que o inverso é verdadeiro. O bom psicólogo conselheiro, ele aplica, mesmo sabendo disso ou não, ele aplica conhecimento teológico no seu aconselhamento. É exatamente essa questão, né? Que o teólogo, ele sabe do seu limite. Então, tem a parte, ele sabe até onde que ele pode ir, dentro de um aconselhamento. Porque chega um determinado momento que realmente, aí já vai entrar na área da psicologia, do profissional psicólogo. Mas, na verdade, ninguém invade a área do outro, né? Então, eu me lembro na faculdade, quando nós estávamos estudando, e o professor, quando estávamos estudando a psicologia, o professor falou exatamente isso. A gente tem essa liberdade como teólogo de ir até um determinado lugar. Só que você percebe, chegou a um momento que é a área já do outro. Aí você indica... Tem situação que você consegue resolver. Tem situação que você consegue, dentro do aconselhamento, mas tem casos mais especiais... Você indica um profissional... Que aí já é uma área clínica, né? Uma área que realmente precisa de um profissional, né? Da área psicológica para resolver. Com isso, nós fechamos com isso, né? Esse bloco. E a gente volta daqui a pouco para continuar esse assunto. Uma verdadeira história de fé. Renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos aqui com o nosso Conexão Teológica. Estamos falando sobre a importância da teologia e para que serve teologia, né? Dando continuidade ao nosso assunto, nós falávamos de algumas áreas que tocam a teologia. E existe uma infinidade de áreas de conhecimento onde a teologia se apresenta como útil, né? Com alguma utilidade. Por exemplo, as estatais, por exemplo. É possível uma Petrobras ou um presídio federal contratar um teólogo? Exatamente. Essa é a função do nosso quadro. Conexão teológica. É desmistificar, quebrar alguns paradigmas aí. E nós escolhemos esse tema aqui porque existem muitos paradigmas com relação à teologia. Como eu disse há pouco, né? Ah, é o padre, é o pastor, entendeu? Não. Teologia é uma ciência do conhecimento, né? Envolve, sim, o divino, as coisas de Deus, mas envolve também o geral. Então, o que você falou? A questão das estatais, por exemplo. A gente conhece aí algumas das estatais brasileiras que ela contrata um teólogo como capelão. Leva lá para o alto mar, que às vezes ficam isolados alguns dias, né? Aqueles quadros de funcionários precisam da orientação espiritual. Então, ou seja, a gente tem esse setor público também, Polícia Militar, Exército Brasileiro. Você falou das estatais, mas o Exército, Polícia Militar também. Marinha, Aeronáutica. As Forças Armadas, de modo geral, né? Exército, Aeronáutica. E aí você vai ver também que está... Inclusive essas áreas aí, o Exército, Marinha, Polícia, eles sempre abrem concurso para essa área aí de capelania. E às vezes as pessoas que já entram, além de entrar na área da teologia, já entram até com patentes até bem altas, né? O teólogo tem uma vantagem, então, nesse sentido. Exatamente, né? Que às vezes já entra como terceiro tenente, aquela coisa. Passou no concurso, já entra com patente bem alta dentro daquela instituição. E trabalho social, né? Envolve teologia? Com certeza, né? Além das religiões, o profissional da teologia também estuda ciências humanas. Sociologia, por exemplo, foi o que você falou, Paulo. Sociologia, filosofia, psicologia. Então, ou seja, dentro da área social, nós temos aí essa questão aí da humanas, que também é a área da teologia. Empresas, contrata também. Tem vários setores de empresas que contratam para dar apoio às suas equipes. Orientação, aconselhamento. Mercado editorial, né? Eu queria chegar a esse ponto aqui. Dentro da teologia, inclusive, nós estamos com um estante aqui, na nossa retaguarda, com vários volumes de livros. Tem várias editoras aí, hein? Olha quantas editoras nós temos aqui. CPAD, Vida Fiel, Mundo Cristão. É, tá vendo? Tudo aí. Então, ou seja, também precisa de teólogos para poder exercer função e tal dentro dessa área aí. Então, a gente passou rapidamente aqui, mas vocês viram a gama, né? É o leque. É muito vasto, né? É tão vasto a respeito dessa questão aí da área da teologia. É como o Wesley, lá do vídeo, diz. É realmente uma fonte inesgotável. Porque teologia se propõe a estudar a pessoa de Deus, né? É uma pessoa inesgotável. Isso aí. Em qualquer área do conhecimento que você vai para estudar Deus, você não acaba, não termina o estudo. Nós temos, por exemplo, na nossa denominação, por exemplo, é muito forte, né? A escola dominical, né? É uma escola teológica das melhores que tem. Nós fizemos teologia, mas tem escola teológica como a escola dominical? Tem escola melhor? De maneira alguma. E termina? Não termina. A gente pega o diploma? Não pega. Então, teologia é uma gama de conhecimento muito grande e inesgotável. Você não termina de estudar teologia. Você estuda teologia a vida toda e ainda sabe pouco sobre teologia. Inclusive, eu sempre gosto de frisar isso, né? Nós cremos no arrebatamento da igreja e esperamos ansiosamente e nós vamos passar a eternidade com Deus e jamais vamos esgotar o conhecimento de Deus. Vamos descobrir Deus, há novidades toda a eternidade. Porque realmente é um poço inesgotável de conhecimento, né? A gente sabe, por exemplo, até de ateus que estudam teologia, né? E assim, a gente podia falar, nesses minutinhos que nos restam aí, sobre as correntes teológicas que existem, né? São várias. A gente pode falar, por exemplo, de uma teologia catafática, né? Que olha para Deus de forma positiva, de uma apofática de forma negativa. E tem várias teologias, né? Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. E a gente podia falar de alguns entendimentos teológicos, alguns ramos teológicos que são traçados aí nessa busca por entender a pessoa de Deus, né? É, o nosso tempo é bem resumido, né? Demais. Então, nós temos que falar, sim, na verdade, talvez não teria possibilidade de aprofundar, mas pelo menos te dar um norte para que você pudesse estudar depois. E olhar essa questão, né? Com mais dedicação. Por exemplo, algo que você falou, que as pessoas não sabem definir bem, qual seria a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Olha só. Elas não são, sim, diferentes, né? Teologia. Mas não são a mesma coisa. Não. As duas até usam como fonte básica de conhecimento a Bíblia. Exatamente. Só que uma vai particionar a Bíblia em assuntos. É isso aí. Por isso que é sistemática. A teologia bíblica é o conteúdo no geral, né? A outra é panorâmica. O fato de você pegar a Bíblia e começar a estudar ela, ler a Bíblia, e no geral, do gênero ao apocalipse, você tem ali uma teologia bíblica. Agora, quando você fala de teologia sistemática, você vai sistematizar os assuntos em si, né? Vamos estudar anjos. Anjos, salvação, pecado, a queda do homem. A pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, o Espírito Santo. Ou seja, aí você está sistematizando a teologia. Isso. Mas ela não deixou de ser teologia, mas não é aquela teologia bíblica que é a teologia generalizada, né? Sim. De modo mais amplo. Aí você tem, por exemplo, algumas outras linhas teológicas que não é, por exemplo, nós não seguimos no sentido da nossa denominação, mas é interessante para o teólogo ele ficar ciente de que existe. Por exemplo, uma teologia da libertação, proveniente da Igreja Católica. Um teólogo brasileiro, muito bom, por sinal, né? Tem muita coisa boa que você pode adquirir lendo Leonardo Boff, né? Ele tem muita boa teologia, mas tem algumas coisas complicadas também, né? E essa teologia da libertação tem origem, pelo menos aqui, né? Em volta de nós, aqui na América, né? Leonardo Boff. É. Fundada, né? A origem dela é de um peruano, né? Isso, isso. É. O nome dele é... Aqui ela se popularizou com o Boff. Com o Leonardo Boff, né? É Gustavo Gutierrez. Gutierrez. Ele é o fundador, vamos dizer assim, mas propagou no Brasil em si, pelo menos com o Leonardo Boff. Teologia da prosperidade é uma outra área da teologia, né? Que a gente também vai ver muito por aí, né? A teologia da prosperidade é conhecida como também confissão positiva, né? Isso. Essa é bem recente, né? Nasceu na década de 60, lá, com o movimento da autoestima, lá nos Estados Unidos, né? E ela propunha não falar sobre o pecado, não acusar ninguém, né? Nesse sentido. Inclusive ela tem sido muito difundida, né? Porque a nossa geração é fã dessa teologia. Isso. A geração brasileira hoje, os novos pregadores aí, os que têm mais visualização e curtidas aí nas redes sociais, são adeptos dessa teologia, né? Confissão positiva, né? Você não deve aceitar viver na pobreza e etc. Nosso horário está terminando, mas a gente tem a teologia reformada também, né? Que é proveniente da reforma protestante 1517, né? Que aconteceu a reforma protestante. Então tem a teologia reformada, a gente não tem tempo de discutir. E teologia contemporânea, né? Essa teologia contemporânea... Calbarte por aí, né? É isso aí, né? Calbarte e alguns outros teóricos que foram difusores dessa teologia e a gente não tem o tempo aqui para estar definindo ela, mas pesquisa, dá uma pesquisadinha lá. E também, no nosso caso, a teologia pentecostal, né? Nossa teologia pentecostal. Também alegam que ela é mais nova, né, né, Jonas? Só que a teologia pentecostal, ela foi desenvolvida mais recentemente, mas é uma teologia bíblica. Então se alguém perguntar qual é a origem, né? É século XX? É final século XIX? Nossa teologia, ela pode ter se desenvolvido a partir de então. Mas ela tem a origem bíblica. Sim. Nossa teologia pentecostal é uma teologia bíblica. É, toda boa teologia, ela usa a Bíblia como base de conhecimento. Então às vezes alguém queira alegar, né? Ah, mas foi agora, recente. Mas nós encontramos base nela lá no princípio da igreja primitiva, né? E aí, por exemplo, para a gente terminar aqui, você vai ver que a teologia também tem a ver com o meio ambiente. Será que tem a ver com política? Teologia e política, inclusive, né? Inclusive, a gente vai gravar um quadro aí para frente especificamente sobre teologia e política. Aproveitando o momento que a gente está vivendo aí, né? Mês que vem, novembro, tem eleição. E aí, para a gente encerrar aqui, teologia e sociedade. As teologias e sociedade a gente tem como grande mestre o nosso Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele era mestre nessa área aí da teologia empática, né? De preocupar com o próximo. Então, o nosso tempo está se findando, né? A gente teria muita coisa para falar ainda da importância da teologia, mas a gente encerra dando aos nossos amigos que nos acompanham, né? Essa expectativa do que esperar dos próximos programas. Nós vamos falar de todas essas linhas teológicas mais para frente nos outros programas que virão a seguir, né? E nós vamos falar mais recentemente agora um programa específico sobre a teologia e a política, né? E nós vamos englobar teologia e meio ambiente, teologia e sociedade. Todos esses assuntos vão ser abordados no nosso Conexão Teológica. Então, fica com a gente, nos acompanhe, chame alguém para assistir com você nos próximos programas e a gente se vê numa próxima oportunidade, né? Estaremos juntos aí. A Paz do Senhor Jesus Senhor Jesus, espero que você e sua família estejam bem. Quero, nessa oportunidade, deixar uma parte ou uma palavra do Senhor para o seu coração registrada no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, que diz assim, Quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Em uma das últimas recomendações aos seus discípulos, ele está ordenando os seus discípulos para, enquanto irem ou por onde forem, anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus, fazendo novos discípulos, batizando eles, né? Ensinando, discipulando, para que eles estejam também prontos para o reino dos céus. Pois bem, mas o que que me chama mais atenção, além dessa ordenança de ir, de a igreja sair e ir buscar aqueles que estão perdidos? Nós estamos vivendo um período que ninguém, ninguém estava preparado para viver. Um período sombrio, de isolamento, de solidão. Se nós buscarmos aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, nós vamos ver aí vídeos que nos deixam chocados, de homens e mulheres, depois de certa idade, já no fim da vida, isolados, chorando porque não podem ter contato com seus netos, filhos. É um momento de solidão. Essas pessoas que viveram tanto por suas famílias, agora não podem abraçar, não podem pegar na mão. em alguns lugares, onde a pandemia fez um estrago muito maior, o isolamento está sendo quase que total e as famílias ficam vivendo esse momento de solidão, com medo de abraçar, com medo de se tocarem, com medo de se comungarem, de se relacionarem exatamente com medo do coronavírus ou da Covid-19. Agora, vejam bem, o Senhor Jesus escrevendo, Ele deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias. O que serão, ou o que seriam esses todos os dias? É muito bom quando nós estamos em uma confraternização, que nós nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dificuldades, nos esquecemos até mesmo do momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos, assim, vivendo um momento de felicidade, porque a alegria é permanente, mas felicidade é circunstancial. A felicidade, ela depende do momento, do conforto do momento, que é diferente da alegria que a Bíblia nos fala. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é parte integrante do fruto espírito, e essa alegria independe, ou seja, não depende de circunstâncias externas para ela acontecer. Por que a alegria não depende de circunstâncias? É exatamente por causa dessa promessa, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco. E esse conosco não é apenas em nosso meio, não é apenas acalentando-nos externamente, não, esse conosco é dentro de nós, é dentro de cada filho, é dentro de cada servo, é dentro de cada crente, de cada cristão, dentro de nós, o Senhor está habitando por seu Espírito, e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, porque se o seu parente, o seu amigo, se o seu neto, o seu filho, se a sua mãe e seu pai não podem te tocar, o Senhor Jesus não apenas te toca, Ele mora dentro de você. E se isso é verdade, porque nós cremos na Bíblia como a verdade eterna, isso é verdade, foi Jesus quem falou, então fique tranquilo, porque se você atentar para isso, não haverá solidão para o seu, para o meu coração. isso é algo que nós devemos viver nesse momento, porque Jesus não disse que estaria conosco apenas no momento de alegria, no momento de solidão, no momento de enfermidade, onde as portas se fecham, o desemprego chega, a finança vai ao vermelho, que não quebra, o Senhor Jesus está conosco. Mas por que Ele permite isso tudo? É exatamente para nós entendermos que Ele está conosco, não só nos momentos alegres, ou momentos felizes, nesses momentos também de sombras, de dificuldade, o Senhor está conosco. Está conosco, não só para nos conduzir com alegria, nos conduzir seguros, mas para nos mostrar que Ele nos ama. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, tenha convicção de que o Senhor está contigo. Nessa batalha, nessa luta, nós não entramos nela para sermos envergonhados, entramos nela, nessa guerra, exatamente, para entendermos e nos relacionarmos melhor com Deus que está conosco. Deus te abençoe, te guarde, Deus nos ajude a entender esse momento e a passarmos por Ele mais do que vencedores, porque Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias, até o final dessa vida. E depois? Depois Ele não estará conosco. Nós é que estaremos com Ele lá na eternidade. Deus te abençoe. Eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida do Teu filho, da Tua filha, que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para passarmos por esse momento entendendo que o Senhor está conosco. O Senhor está nos momentos de alegria, mas nesses momentos de sombras, esse momento de tanta tristeza, o Senhor mesmo assim está conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos, e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para entendermos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa casa e essa família com toda a sorte e bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.